O refrão, eu gostava que vocês todos, tipo, vocês já estão muito a jogar? Faz momento. Hoje quero partilhar contigo algumas imagens do making-of do videoclipo Failure Gallery dos Villanout Break, uma banda de metalcore de Lollé. Eu tive a oportunidade de filmar este videoclipo em fevereiro de 2020. Muito antes de começarmos a filmar tivemos de pensar onde é que iríamos filmar o videoclipo e a ideia era super simples, era criar algo que mostrasse a energia que a banda tem ao vivo. Depois de pensarmos em vários locais que poderíamos filmar, chegamos a uma conclusão que o melhor sítio era mesmo um armazém vazio, porque como eu disse, o objetivo era mostrar a banda, a energia da banda e não o local em si. Mal chegámos ao local, a banda montou todo o material que costumam usar nos concertos e depois tivemos uma pequena reunião onde eu falei sobre pequenos pontamentos que queria capturar e a banda também deu o feedback deles, como é óbvio, para podermos capturar tudo de uma forma fluida e eficaz. Para filmar este videoclipo eu usei apenas uma lente. A Sigma Art 35mm 1.4 e a câmera Nikon 16. Ainda ponderei a usar outras lentes, o que não aconteceu, e até usar o drone. Infelizmente tive um problema técnico com o drone e não consegui usar as filmagens no videoclipo final. Espero conseguir usar no próximo videoclipo da banda. Eu quis partilhar aqui a situação do drone porque improvistos acontecem e nós temos de adaptarmos a isso. Anda lá para a frente e para trás, como se estivesse a curtir a cena. Você pode andar entre os pilares à vontade, desde que não passas da linha para a frente. Não. Depois do Chico, vocalista da banda, fazer a sua dança contemporânea, para eu conseguir ver mais ou menos o ângulo que queria começar a filmar, eu decidi que o ideal era filmar a música toda em cada take. E nós começámos a fazer dois takes iguais. Ou seja, filmámos a música do início ao fim duas vezes onde a câmera esteve num tripé para capturar a banda toda e assim na edição, se fosse preciso depois editar alguma coisa, tinha pelo menos estas imagens como referência. Assim que eu consegui garantir os dois primeiros takes que queria, filmei todos os membros da banda individualmente. Como eles são cinco, fiz pelo menos cinco takes em que filmei cada membro do princípio ao fim da música. Estas filmagens foram todas capturadas com a câmera na mão para dar mais ênfase à energia e à emoção que a banda passa com o Talk of View. Para terminar, quero agradecer à banda por esta oportunidade. Quero agradecer também ao Miquel Guerreiro por ter tirado fotografias durante o making-off deste videoclip e também ao Tiago Pereira que filmou estas imagens dos bastidores. Se tiveres interesse de ver o videoclip, vou deixar aqui o link na descrição deste vídeo. Por hoje é tudo, não te esqueças de apoiar as bandas nacionais e até uma próxima. E esta porta ficava muito tipo... Pode ficar muito feliz, né? Mas ficava feliz, tipo, todos os membros.